Música Boa noite, está começando mais uma oração da meia noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Quero abençoar você, como também estou na sua casa, pela sua família Tenho certeza absoluta que o nosso Deus, Senhor Jesus, está nesta programação E com certeza está também na sua casa, na sua família, na sua vida Para abençoar você E hoje, antes da oração, quero trazer uma palavra de fé E hoje eu quero destacar duas situações Uma, para você que está em tribulação Muitas tribulações Muitos problemas Uma tempestade E outra, você que está passando por um momento difícil na vida financeira Que não deixa de ser uma tempestade, uma tribulação também Mas eu separei dois episódios Que o Senhor Jesus Cristo retrata muito bem essas duas situações E por conhecer o nosso Deus Eu sei que o Senhor Jesus Eu sei que o Senhor Jesus Nesses 33 anos que Ele passou aqui na Terra E principalmente A partir dos 30 Que Ele preparou os discípulos Para continuar o trabalho de evangelização Ele teve o propósito de ensinar, de orientar E de permitir certas situações Para deixar um exemplo de fé Para hoje a gente ler Tirar proveito Colocar em prato na nossa vida E a nossa vida mudar E esses dois episódios Que aconteceram Que é marcante Tanto para quem passa por um momento de tribulações E tempestade na vida Que parece que não tem fim Como para aqueles que passam por momentos difíceis Na sua vida financeira Que não vê prosperidade Que não vê o dinheiro render Que não vê as suas compras render durante o mês Quem vê Sumir e desaparecer Ou aquela pessoa que às vezes está lá Ganhando tão pouco Que olha e diz Não dá para fazer nada E o Senhor Jesus prevendo situações como essa Deixou um legado De dois acontecimentos Poderosos Fortes Que se você trazer para a sua vida Você vai ver o poder de Deus te abençoar O primeiro que eu separei está aqui em Mateus Os dois estão em Mateus Onde é de São Mateus? Capítulo 8 Que fala A partir do verso 23 Que o Senhor Jesus Cristo acalma a tempestade Jesus entrou no barco com os discípulos E logo cansado Foi para a porra dormir E aí começou uma tempestade E varreu aquele barco E começou a afundar E o discípulo foi até Jesus Acordá-lo e Perguntar Pedir para ele Fazer algo E vejo o que o Senhor Jesus disse a eles Versículo 25 Mas os discípulos O Senhor Jesus Cristo Aqui deu vários ensinamentos E um deles É que você entenda que o Senhor Jesus Cristo está na sua vida A sua vida representa o barco E aí você não precisa temer E aí você não precisa temer a tempestade Você não precisa temer os ventavares Você não precisa temer a nada A doença, a enfermidade, o problema, a perturbação, a insônia O mal que está rondando, cercando a sua vida A inveja O invejoso O que fez macumba O que fez o mal O que desejou mal Jesus está no seu barco Que é a sua vida A questão de estar dormindo É que às vezes você ora, ora E o Senhor Jesus Permanece em silêncio Mas quem crê nele Confia que no silêncio Deus trabalha E você pensa que ele está até dormindo Ele pode até estar dormindo E daí? Mas a confiança nele está onde Foi isso que o Senhor Jesus reclamou Há quem diga que Jesus queria que os discípulos falassem com o mar Não vou questionar não Não vou por aí não Se ele tivesse fé para falar Aconteceria Pois o próprio Jesus diz em outro momento Que tudo que você falar com a sua boca Crendo no seu coração Será feito Até mandar o monte se levantar E reguei no mar Então Para mandar o mar se acalmar É mais fácil ainda Tudo pela fé Mas o que eu quero dizer a você Que está em tempestade Que até diz Vamos prestar uma tempestade Na minha vida de problemas Parece uma tempestade De doença na minha vida Não tenha medo Não seja Medroso Confia que Jesus Cristo vai te abençoar Confia que Deus vai Te dar a tua vitória Clama por ele Essa tempestade vai ser acalmada Essa tempestade vai passar E Jesus vai garantir isso O Senhor Jesus vai garantir Que a tempestade Não tenha força sobre a sua vida E venha se acalmar E você venha ter a vitória Para você que está Num momento difícil de nascer Nós vamos agora Para o capítulo 14 14 Que conta a história Da multiplicação dos peixes Eu vou dar uma resumida Começo do versículo 13 Mas eu vou ler Do 15 Ao cair da tarde Vieram os discípulos A Jesus E lhe disseram O lugar é deserto E vai adiantar da hora Lhes pede Pois as multidões Para que Indo pelas aldeias Compre pão Para si O que comer 16 Jesus porém Lhes disse Não precisam Retirar-se Dá-lhes Vós mesmo De comer Mas eles responderam Não temos aqui Senão cinco pães E dois peixes Então ele Ele disse Jesus Senhor Jesus Traz-nos E tendo mandado Que a multidão Se assentasse Sobre a relva Tomando cinco pães E os dois peixes Peguendo os olhos Ao céu Os abençoou O segredo está aí Mas antes As multidões Das quais Os discípulos falaram Era só cinco mil pessoas Jesus Veja como era poderoso Cinco mil pessoas Acompanhadas Senhor Jesus É a multidão E o que eles tinham Cinco pães E dois peixinhos Por isso que eles pediram Para Jesus Mandar eles Vem embora Que não tinha Lógica nenhuma De dar de comer Tanta gente Mas o Senhor Jesus Disse o que? Não mande Não precisa Mande-se assentar Traz para cá Os pães E os peixinhos E para finalizar O que foi que o Senhor Jesus Fez O que você vai fazer O que o Senhor Jesus Fez É o que você vai fazer Todos os dias Você Dona de casa Está sendo a nossa programação Todas as vezes Que você fizer Qualquer compra Por menor que seja Antes de você Colocar na dispensa Antes de você Colocar na geladeira Abençoa Coloca ali na mesa Jesus Cristo Abençoa Ou quando você estiver Guardando mesmo Cada alimento Que você coloca na geladeira Seria Jesus Cristo Abençoa Na dispensa Jesus Abençoa Deus Deus O poderoso Em nome de Jesus Abençoe E veja O que vai acontecer Nesse mês Que você fazer isso Pegou o seu salário Não importa se ele é grande Pequeno Ou médio Não importa se ele é O tamanho que você Sempre desejou Ou não é Abençoa Se for pequeno E você Até pensa Não dá Para nada Mas não diga isso A pena de Jesus Cristo Abençoa E qual for o resultado Depois você lê Todos os cinco minutos Comeram As mulheres E as crianças Que não entraram Não entravam na conta E ainda sobrou Doze cestos De pães E de peixes O Senhor Jesus Cristo Abençoou E Deus multiplicou Você vai abençoar Em nome de Jesus O que chega em suas mãos E Deus irá multiplicar Mude sua prática de vida Vá pela fé Vá seguir o que Jesus determina E você será abençoado Lembra que no início da pregação Disse Nada disso aqui que Jesus Permitiu acontecer Quem sabe Ele até provocou Situações Para acontecer Foi em vão Foi por acaso Não Foi traçado Pelo Senhor Jesus Cristo Sim Para deixar um legado Ensinamento De fé Poderoso Para você Hoje estar me ouvindo E deixar de reclamar Do seu salário Das compras Que você chega Deixar de Deixar de amaldiçoar Para abençoar Você é para abençoar Você faz o contrário Amaldiçoa Enganado pelo diabo Crendo No que está vendo Olha se Jesus Foi olhar o tamanho Da multidão Olha se Jesus Foi olhar o que estava Nas mãos dele Ele foi olhado O que Deus podia fazer Mas Deus só faz Quando você faz primeiro Quando você tem fé Para abençoar Quando tem fé Para dizer Eu vou abençoar E Deus vai multiplicar Diga aí Onde você está agora Eu vou abençoar Ao chegar À minhas mãos No nome do Senhor Jesus E Deus vai multiplicar E vê o que vai acontecer Eu desafio você A cada O mês que vem Ou se for nesse mês Que você receber Pegar o seu salário E abençoar Em nome de Jesus Agora tem que ser Em nome de Jesus Eu abençoo O que o Senhor me deu Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Pega as compras Que você coloca Na tua geladeira Ou dentro da tua casa E vai colocando Ajeitando E abençoando Em nome de Jesus Depois tu fala Que aconteceu nesse mês É fé É o que está escrito É o que o Senhor Jesus fez E deixou esse legado Ensinado na mil Para você fazer Agora se você quiser Não fazer A vida é tua É tua Faz como você pensa Se você achar Que isso aí é tudo Só conversa De pastor Tranquilo amigo Vá na sua fé Eu vou na minha Crendo no Senhor Crendo que Deus é fiel As tempestades Da sua vida Ah Elas não são maiores Do que o Senhor Jesus Agora a preocupação sua É realmente Ele está no barco O Senhor Jesus Está no barco Da tua vida Você convida ele Para ele estar E como é que É convidar É chamar por ele É invocá-lo A Bíblia diz Que é aquele que invoca Aquele que chama Aquele que clama Jesus ouve Agora se você troca Jesus para chamar Sabe lá por quem Por santo não sei o que Tanto santo que tem Aí Quem está no barco É quem você chama Ele que livra Você da tempestade Estava lá Vários discípulos Com Jesus Tudo a pé e abro E quem livra É o Senhor Jesus Então hoje não é diferente Quem me livra Não é Pedro Não é Paulo Não é santo Das causas impossíveis Por mais poderoso que seja É para quem acha que é Quem me livra É o Senhor Jesus Da tempestade De todo e qualquer mal Que tu ventura se levantar Eu chamo por ele E ele está no meu barco Eu clamo de noite Para ele estar na minha vida E aí Jesus Meu filho Acalma a tempestade É só eu crer Esperar Amém Vamos orar O momento agora é de oração E assim como Jesus Nos ensina a abençoar Eu vou abençoar a água Vou pedir ao Senhor Que ele coloque o seu poder E esta água Não venha ser simplesmente Mais uma água Mas ela venha Com o teu poder Do Senhor Para curar e libertar E vou orar Vou apresentar A tempestade da sua vida E vou pedir a Jesus Para acalmar Agora Para você prosperar Para as suas finanças mudar Aí vai exigir de você Pegar o seu salário O que chega na sua casa E abençoar em nome de Jesus Vamos orar Senhor Primeiro eu peço Por Teus filhos Que neste momento Junto comigo Em oração É apresentar a água Senhor Jesus Senhor Jesus Eu peço Clamo e suplico No teu nome Esta água Que está em minhas mãos E todos que por fé Também Estão apresentando Seja abençoada Cheia do teu poder Cheia da função Para curar e libertar Eu abençoo em nome De Jesus Cristo O mal que estiver na sua vida A doença que estiver na sua vida Seja o que for Quando você tomar desta água Você vai sentir o poder de Deus É eliminando De chuva Todo o mal Em nome de Jesus Tome da água Graças a Deus Agora eu vou orar por você Orar Por você que está em tempestade Orar por você que está Vivendo problemas Dificuldades Que parece não ter fim Não parece mais Eu se suporto a aguentar Em nome do Senhor Jesus Cristo O tempo é restado Acalma-te agora Que façam bonança na sua vida A paz reine E que o Senhor Jesus Cristo Dê o livramento Agora Que você durma em paz E acorde com boas notícias De bênçãos De bênçãos De livramento De acalmaria De sossego e paz No nome do Senhor Jesus E você que está Dizendo que o seu salário É pouco Que as coisas estão caras E as compras diminuíram Porque se você puder Estenda a tua mão Para a tua cozinha Estenda a tua mão Aonde? Para a tua carteira Ou pensa No teu salário Na continha que você recebe E diga comigo Eu abençoo Em nome do Senhor Jesus Cristo A minha geladeira A minha dispensa E todas as minhas compras Eu abençoo O salário O lucro Que Deus faz chegar À minhas mãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Peço ao meu Deus agora Multiplica Senhor Como fizeste Com os pães e os peixinhos Ao ponto Que eu Supri as minhas necessidades E sobrasse Como tu fizeste Que assim seja O nome de Jesus Estou finalizando Mais uma programação Se você conhece alguém Que está em tempestade Faça o link para ele Em crise financeira Que fala que o salário está pouco Que as coisas estão comprando Estão comprando menos coisas Que é o que a gente às vezes escuta Faça para isso a pessoa Ensina ela a abençoar Deus abençoa a todos Seja cristão santo Boa noite Deus abençoa a todos Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto